Eu não vou mais pra festa nenhuma. Sei lá, eu perdi a vontade. É sério, eu perdi a vontade. Ah não, mãe, não, nem adianta insistir, tá? Chega disso, eu tô cheia. Pra todo lugar que eu vou, Arthur tem que vir junto. Eu sei. Eu sei que ele é meu irmão, que ele também quer sair e se divertir, mas vem cá, tem que ser comigo? Sempre? Ótimo, ótimo. Agora eu não posso dar um passo e Arthur vai ter que vir junto. Mas mãe, pensa comigo, ó. Eu e o Arthur, a gente não tem a mesma idade. Nem os mesmos amigos. Tem hora que atrapalha, concorda? Tá, e se eu tiver afim de alguém, por exemplo, eu faço o que com ele, hum? Pô, tem todo um processo de conquista, bate-papo. Vai que rola um clima. Uma oportunidade, né? Enfim. Ele vai sair junto comigo? O quê? Mas não é justo. Não, 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 espera, espera. A senhora sabe o que eu planejei pra essa noite? Há quanto tempo eu tô esperando essa festa? Pra quê? Pra ficar de babado, Arthur? Não, muito obrigada. Se for assim, eu prefiro ficar dentro de casa. Porque pelo menos eu não viro zoação de ninguém. Sabe? Essa pressão que a senhora e o papai ficam fazendo em mim e nele é ruim pra todo mundo, sabia? Mas é muito pior pra ele. Porque aí eu acabo ficando nervosa e desconto toda a minha raiva nele. A senhora sabe. O pessoal começa a zoar e ele fica totalmente sem graça. Isso é muito desnecessário.